Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão dos santos São Félix e Santo Adalto. Padroeiros dos perseguidos pela causa de Deus. Santos do dia 30 de agosto. Vamos conhecer a história e a oração? Os registros existentes sobre os santos Félix e Adalto são poucos. A história desses dois chegou até nós através da tradição, com T maiúsculo, cristão, que remonta aos primeiros tempos do cristianismo. Sabe-se que São Félix foi um sacerdote cristão que viveu no tempo do imperador Diocleciano, por volta do ano 300, em Roma. O pouco que se sabe sobre Santo Adalto é surpreendente e inquietante. A história conta que São Félix foi preso pelos soldados do imperador Diocleciano, um dos maiores perseguidores dos cristãos, pelo simples fato de se declarar cristão e exercer o ministério sacerdotal em Roma. Com efeito, no tempo de Diocleciano, esta era uma razão forte de condenação à morte. Como São Félix não renunciou à sua fé em Cristo, foi condenado à morte por decapitação. Condenado à morte, São Félix estava sendo levado para ser executado pelos soldados romanos. Nesse caminho, eis que aparece um homem que afronta os soldados e se declara cristão. Os soldados, a princípio, estranham a atitude daquele homem. E o estranho insistiu, oferecendo-se para ser morto junto com São Félix. Determinados a exterminar cristãos, os soldados prenderam o homem e o levaram junto com São Félix. Os soldados, então, chegando ao local determinado, decapitaram primeiro São Félix. E logo em seguida, com a mesma espada, decapitaram o estranho que desafiou o imperador. Nenhum daqueles que assistiram à decapitação tinha ideia de quem seria aquele homem. Por isso, passaram a chamá-lo de Adalto. O nome que quer dizer adjunto, ou seja, aquele que morreu junto com São Félix. E junto com ele, recebeu a glória do martírio, entregando sua vida por Jesus. Segundo a tradição, os dois foram sepultados num túmulo do cemitério chamado Comodila, em Roma. Tal cemitério ficava próximo à Basílica de São Paulo, fora dos muros. Mais tarde, o Papa Cirício fez construir uma basílica no lugar onde eles foram sepultados. A basílica veio a se tornar um local de enorme peregrinação até depois de passar da Idade Média. Com o passar do tempo, o culto aos dois santos foi diminuindo até ficar quase esquecido pelos cristãos. Somente em 1903, a pequenina basílica dedicada a São Félix e Santo Adalto foi restaurada definitivamente. A história dos dois santos ficou tão marcada na história da igreja que foi dedicada o mesmo dia de celebração aos dois mártires. Há algumas fontes descobertas mais tarde que afirmam que os dois seriam irmãos. Sendo irmãos de sangue ou não, eles eram irmãos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. São Félix e Santo Adalto, rogai por nós. Oração a São Félix e Santo Adalto. Com muita fé, façamos a nossa oração, pedindo a intercessão de São Félix e Santo Adalto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, a graça de sermos sempre firmes na fé. E pela intercessão de São Félix e de Santo Adalto, dai-nos, Senhor, a graça que vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor, amém. São Félix e Santo Adalto, rogai por nós. Amém.